Dezenas de estudantes foram reunidos na quadra da Escola Estadual Augusto dos Anjos para celebrar o desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio. Mais de 60 alunos da instituição obtiveram notas próximas e acima de 900 na redação. Com as placas nas mãos, os alunos não comemoram somente a pontuação, mas sim o fato de ser mais um passo para a conquista dos seus sonhos. É um mix de emoções, a gente fica muito feliz com essa nota, tanto os amigos, meus familiares, quanto eu. É uma mistura de orgulho com felicidade, fico muito feliz de saber que o meu esforço valeu a pena. Eu estou muito feliz com essa nota e eu estou muito feliz também pela nota dos meus amigos, que eu sei que eles se esforçaram bastante. E já sabe o que vai cursar? Já. O meu sonho é ingressar na polícia, só que tem que esperar um concurso. Enquanto isso eu vou fazer ou psicologia ou relações internacionais na Unifap. Sentimento de extrema gratidão, muita felicidade, foi muito esforço, muito foco e acima de tudo, muita luta para chegar com o tanto de greve que nós tivemos que passar. Muita gratidão acima de tudo pelo professor Edivar, que ficava até tarde com a gente, corrigindo a redação. Nos tempos de greve também nos acompanhou, nós fazíamos três redações semanais e aos finais de semana também ele sempre nos ajudava, nos mandava temas para atendimento e ver que esse esforço deu esse resultado incrível, é muito gratificante, de verdade. Já escolheu qual vai ser o ensino superior? Sim, eu quero fazer enfermagem. Pelo menos, mais de 150 estudantes estaduais já afirmaram um alcance superior a 900 pontos na prova de redação. O Enem é a principal porta de entrada para ingressar nos cursos superiores do país. O estado do Amapá promoveu algumas ações ao longo do ano, como o projeto da central do Enem. Sentimento do dever cumprido. A gente que abraça essa profissão de preparar outras profissões, a alegria é imensa quando você tem resultados positivos, como nós estamos tendo, não esse ano, mas alguns anos atrás, com alunos alcançando pouco para chegar a nota mil na redação. Eu creio que esse ano de 2024 nós já teremos nota mil, a gente chegou até 980. O sentimento de prepará-los para o novo passo, que é o curso universitário, que eles vão escolher a profissão que eles vão desempenhar durante a vida. As médias do Enem também são um relevante indicador de desempenho da educação pública. Nós desmontamos esse ano uma central de resultados, que começa agora, já começou com as notas das redações, e nós vamos acompanhar este estudante até o ingresso dele na universidade. Esse ano nós vamos fazer a festa do calor, comemorar os resultados positivos da escola pública, mostrando que a escola pública dá certo sim, que os nossos professores são de alto nível, que os nossos alunos vão entrar na universidade. O Jefferson tem 16 anos e é autista. Conquistou 740 pontos na redação. O orgulho é só uma parte do sentimento de quem estudou e superou através da dedicação. Como é que é o sentimento? Você atingiu a nota 740 na redação. Está com orgulho? Sim, com certeza. Por quê? Porque eu estudei pelo menos o suficiente para conseguir uma boa nota merecida para esse ranking da escola. Você se preparou bastante? Sim. E agora vai fazer o que na faculdade? Já escolheu qual vai ser o curso? Futuramente curso em inglês e espanhol. É? Esse é o teu sonho, seguir essa carreira. Sim. Abusou! 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 Abusou!